Conforme está no jornal de informativo, quem lê o jornal de informativo aí? Está a foto do Cassiano, a foto do Prédio. Quem lê levanta o braço para a gente lê isso aí? Pouca a gente, rapaz. Tem gente mais lenta aí que lê. Foi um jornal especial de vocês e nós estamos falando apenas desse jornal. Falando daquilo que nós conquistamos durante o período que os indicaços estão aí, que é lá as 40 horas semanais, que é o abono salarial um pouco mais elevado, que é a PPR, que é o delegado sindical, que é o trabalhador que é liberado particular cito. Então essa foi algumas coisas que a gente conquistou aqui no PKK. Mas qual que é a meta agora desse ano? O que nós pretendemos é ter essa conquista esse ano. Está lá, se eu não me engano, me lembro de cabeça aqui, política de carga e salário. Como é que está a política de carga e salário dos trabalhadores aqui no PKK? Como é que tem avançado isso? Como é que está a PPR dos trabalhadores? Está bom conforme atingimos no ano passado ou precisamos elevar um pouco mais essa PPR? Se eu não me engano, na proposta, naquele jornal, está sugerindo lá que seja uma evolução de no mínimo 50% do valor da PPR. Está lá a questão, há outras questões também internas que interpelham a renovação do acordo do database, a renovação do abono salarial. Tudo isso está naquela bandeira que nós colocamos naquele jornal. Mas quem vai dizer isso é os trabalhadores da parte fábrica. Foi muito bem. Qual que foi o valor do ano passado da PPR? Hoje é uma boa evolução que chegou lá a R$ 4.500. Com a garantia dos 80%, cada trabalhador recebeu lá R$ 3.600. O abono foi proporcional, o reajuste foi de 3% aumento real, mais a inflação. E mais lá as questões que precisavam ser discutidas aqui com os trabalhadores, é a situação do vale-mercado. Esses critérios estão... está bom para os trabalhadores? Esse critério está se atendendo à reivindicação dos trabalhadores? Ou o trabalhador tem que vir trabalhar doente, trabalhar com atestado para não perder o vale-mercado? Então tudo isso é importante a gente fazer essa discussão. E para isso precisamos dessa Assembleia dos Trabalhadores aqui no dia de hoje. Foi muito bem a proposta que a empresa apresentou para o sindicato na discussão da PPR. Uma delas, que se manteve a mesma situação do percentual das metas. Quer dizer, o ano passado nós atingimos lá o objetivo de 43% das metas. E esse ano houve sim um arrojo em cima dessas metas e se manteve o mesmo número de metas. Entendeu o que dizer? Nós trabalhamos, trabalhamos, o ano passado alcançamos 43%, ainda bem que tinha a garantia de 80% e cada trabalhador recebeu 80% do valor do PPR. Qual a proposta que a empresa trouxe aqui para os trabalhadores? PPR de 100% de aquedimento das metas. Cada trabalhador se atingiu o objetivo, conforme está naquelas metas, R$ 4.950,00. Isso teve um reajuste de 10% referente ao ano passado. A primeira parcela de R$ 2.800,00. Na primeira parcela, R$ 2.800,00, mais paz nos senhores, na época do pagamento. E a primeira quinzena de outubro de 2013. A segunda parcela, conforme as metas variáveis, é na segunda quinzena de abril de 2014. O aumento real, também fechando a data base do aumento real, dando reajuste aqui de 2,5% do aumento real. Não está atendendo também a reivindicação. A bônus salarial de R$ 2.750,00, para ser aplicado na segunda quinzena de fevereiro de 2014. Isso oferece um total de R$ 7.700,00 no pacote. Assim, o sindicato não trouxe nenhuma discussão com os trabalhadores, mas ainda hoje nós precisamos, talvez, retirar uma proposta dos trabalhadores. Mas para isso, só depois dessa votação. Conforme o companheiro Gilson falou, como é que vai ser a forma de votação, que o pessoal já tem a sua cédula na mão. Quem tem a cédula na mão, levanta o braço, por exemplo, quem tem? Ok. Quem entendeu a votação, levanta o braço, por exemplo, aí. Eu nem expliquei ainda. Tá certo? Então está aqui o companheiro Roberto, por gentileza aqui. O companheiro Reni. Vocês vão fazer o seguinte. Se vocês acharem que a proposta é boa, coloca assim, independente das urnas. Entendeu? Independente das urnas. Nenhuma dizer sim ou não. Independente das urnas, vamos abrir as duas urnas. O resultado que der nessas urnas, nós vamos estar acatando. Tá certo? Se o trabalhador entender que a proposta é boa, coloca o valor sim. Se o trabalhador entender que a proposta precisa ser melhorada, coloca a resposta não. E nós vamos abrir imediato. O pessoal já pode colocar, Roberto. Olha o que está descartando, joga no lixo, se o pessoal quiser, se a preferência. Se colocar as duas coisas juntas, vai ser anulada a votação. Tá certo? O pessoal faz a fila, tranquilo, devagar, tranquilo. Entendeu? Se você acha que sim, coloca sim. Se você acha que se melhorar, rejeita a proposta. Tá certo? Devagar, 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 devagar aí. Devagar. Devagar, gente. Devagar, devagar. Devagar. Tem pra todo mundo. Devagarinho. Converte todo mundo. Belezinha? Devagar. É um direito democrático. Cada trabalhador está participando dessa votação. Faça devagar. E peço para o pessoal também aguardar o resultado. Que é importante. Que depois disso daqui, rejeitando a proposta, dão prazo para a empresa de 48 horas. De 48 horas para a empresa apresentar uma nova proposta para os trabalhadores aqui. E a nova assembleia vai acontecer na terça-feira, no mesmo horário. Se não tiver proposta, gente, só tem um jeito. É mobilização, paralisação imediata dos trabalhadores. Porque já estamos dando prazo para a empresa. E a empresa vai ter que ouvir os trabalhadores e acatar essa situação. Beleza? Então, gente, devagarinho. Vamos aguardar todo mundo. Todo mundo pode colocar sua votação. O licatão, o Perno Licata, está acompanhando essa votação. Está filmando que o pessoal está participando. Isso é importante. E o interesse do sindicato pessoal ali dentro também, que venha colocar sua cédula, dizendo se aceita ou rejeita a proposta. Se você perguntar assim, é, sua proposta é ruim? Para ficar ruim, ela precisa melhorar muito. Está certo? Então, ela precisa sim. Mas só que o seguinte, para avançar nessa proposta, precisa que o trabalhador rejeite essa proposta. Precisa que o trabalhador entenda que não tem como você conseguir alguma coisa na mesma negociação sem a participação dos trabalhadores nessa discussão. Até porque faz o descarte. Porque muitas vezes a empresa pode dizer o seguinte, não é o caso da APK, mas em algumas situações, aquele voto que você não considerou ele, traga para mim saber qual foi a sua intenção de fazer a votação. Está certo? E essa votação é feita assim, com várias outras empresas fazendo esse encaminhamento. Naquele espaço que está ali, que tem a calçada, vamos abrir essa urna ali para discutir com os trabalhadores o resultado dessa votação. E parabéns para todos os trabalhadores, que estão agatando aquilo, fazendo essa discussão. Isso é importante, que façam essa discussão. E também estão discutindo a questão do sócio para a adesão. Para ser o sindicato mais forte, o sindicato mais determinado, é importante que o trabalhador seja um sócio do sindicato. É cada vez mais forte, mais determinado nesses encaminhamentos aí. Devagar aí, cuidado, cuidado, devagar. O carro está saindo, penso que o pessoal abriu o espaço só para o carro sair. Entendeu? Só para o carro sair aí, para ver que tem algum compromisso. E cada um tem esse compromisso. É importante, pessoal, é isso aí. Bonita filhinha aí. E pedir um pessoal do primeiro turno, se puder ficar, é importante. Se tiver algum compromisso, pode ficar aqui, é importante. Nós precisamos estar passando para vocês, entendeu? Outro resultado. E ser rejeitada a proposta, a Assembleia, na terça-feira, às duas horas da tarde, um prazo para a empresa, de 48 horas, para a empresa apresentar uma nova proposta. A empresa não apresentar uma nova proposta, não tem outra alternativa. Mobilização, paralisação. Isso nós vamos decidir em Assembleia, qual que vai ser o caminho que nós vamos estar seguindo aqui com vocês. Mas, a princípio, já vamos ter a liberdade e a autorização dos trabalhadores para fazer esse encaminhamento. Sem problema, não. Então, o André está ali, o André está acompanhando aí. Você pode abrir aquele espaço, não tem problema não, ou traz, irmão. Não precisa fazer mesmo, não tem. Onde é o grandeador? Garanteador? Pessoal, para obedecer, é o grandeador? Vira lá, pegar duas, hein? Traz essa mesinha aqui, tá? Uma coisa importante que o sindicato aconteceu foi, do pessoal temporário, da AKR, entendeu? O pessoal está participando, entendeu? Dessa votação, que tem um benefício para esses trabalhadores também. Mas, entendeu, o pessoal deve participar, mas só que ele vota conforme a sua consciência, entendeu? Não adianta ele pensar de imediato e perder depois. Tem que votar conforme a necessidade dele, o que ele verifica que é importante para os trabalhadores. É a nossa imprensa ali. Não vai divulgar, sem seguir depois, né? Pessoal que está nessa fila aqui, pode trazer aqui do lado do Reni, até aqui, a minha esquerda aqui, pode vir o pessoal, vem aqui. A minha esquerda aqui, isso, a minha esquerda aqui. Pode chegar a minha esquerda aqui também. A minha esquerda aqui, pode vir aqui. A minha esquerda aqui. A minha esquerda aqui, pode vir aqui. A minha esquerda. Só falta o Clevers e o Cassiano não votarem O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença Para o pessoal jogar o lixo ali que fica mais bonito O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença O Clevers e o Cassiano assinaram ele estar de presença